Como essa pessoa, eu posso prosseguir, mas aí foi quando, quando essa volta, essa volta que eu falei que eu me arrependo, foi porque foi uma volta, assim, que eu estava querendo acertar as situações do relacionamento, mas ela não estava mais focada nisso, não estava focada no relação, o que a gente queria pensar. O que é a minha verdade, eu tô aqui pra isso, entendeu? Pra poder prosseguir, pra poder virar... Então, é uma, é uma, eu tenho uma admiração muito grande por ela. Nunca sou gorda, fora dos padrões de beleza, que vai lá, bota a cara, enfrenta, tem uma personalidade maravilhosa. Uma pessoa, e assim, eu não posso falar assim, ah, a gente teve uma relação com ela, eu não posso falar isso, e eu não posso falar que eu sou uma pessoa, é extremamente ruim. Fala porque voltou de novo, frato que eu sou todinho. Mas assim, quando eu volto com ela e eu senti ela naquela situação fragilizada por conta do término, aquilo cortou meu coração, porque assim, quando você cria na sua cabeça que você vai ter filho, que você vai construir família, que você vai ter uma relação com essa pessoa o resto da vida, dá entrevista, eu evitava as coisas. E aí, tinha muita mídia lá, aí ela viu realmente que o pessoal queria, poderia conversar comigo devido a polêmica que tinha acontecido da nossa separação, e eu falar uma coisa que não seria tão benéfica a ela, e aí ela pediu pra eu entrar. Então aí ela pega e fala, ah, vai pelas portas do fundo. Tipo assim, eu me senti tão insignificante ali naquele momento, que realmente eu não tinha como... A gente desce do carro e ela falava, não, Renata, que era empresário dela, não, leva o Lucas lá pelas portas dos fundos. E eu assim, me senti da mídia, não dava entrevista, procurava se manter neutro ali. Realmente eu ia no posto como acompanhante, realmente ela falou, e aí ela falou sobre a minha roupa, né? E assim, eu sempre procurava me vestir da melhor, contratei em site, pra um pouco. Vestir da melhor maneira pra acompanhar ela nesses prêmios. E eu ia no prêmio, mas eu não falava com ninguém, não falava... Durante o relacionamento com ela, a gente chegou, teve só uma conversa sobre essa situação, parece que realmente foi o que é exposto aí na rede social, eu acho que é até por isso que ela não fala sobre isso, né? Lucas Souza, esposo, Joveu Tadinho, falando. Uma coisa, ela tenta tirar aquilo de foco, tenta tirar aquele motivo, o que eu falo sobre ela, pra entrar em outros motivos, porque aquilo, de certa forma, ia gerar uma rejeição pra ela. Cris, é inevitável, é quando foi, a gente tá falando sobre isso, é porque eu rebati acusações que ela fez na live. E as acusações que ela me fez na live, foi tais, 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 tais. E eu peguei, inevitável, você se defender, você acabar acusando a pessoa que você, que está te atacando. Então, ela me atacou e eu ataquei ela com algumas coisas também. E é contra aquela política, então, é isso. Lucas Souza, esposo, Joveu Tadinho. E o marido diz que ela o traiu. Ele vai nas redes sociais e diz que a Joveu Tadinho o traiu. Lucas Souza, casado com o Joveu Tadinho, diz que foi traído na relação. Lucas fala do casamento entre Joveu Tadinho e ele. Lucas fala do casamento entre Lucas Souza e Joveu Tadinho, diz que foi traído. Olha aí, casamento bonito, né? De Lucas Souza e Joveu Tadinho, né? Até pra fazer um filme tão bonito que foi o casamento.